Fala viajantes! Thiago aqui no Fé na Estrada, galera. Mais um rolê, mais um dia. Ó, estamos aonde? Trindade. Quem conhece Trindade aí? Estamos aqui no litoral da Costa Verde, né? Estado do Rio de Janeiro. Divisa com São Paulo já. Então é isso, viajantes. Trindade é a última região de praias, ou o último bairro aí do litoral do estado do Rio, né? Antes de cruzar com o estado de São Paulo. A gente tem que atravessar uma floresta aqui, tá? Pra chegar lá. Tô pegando bem a entradinha aqui. É Rio Santos, né? Toda vida. Passou de Paraty, né? Cidade de Paraty. Anda aí uns 20 quilômetros, eu acho. Mais ou menos. E você chega aqui nesse paraíso ecológico. Eu acho que aqui é o Parque Estadual da Serra da Bocaina. A gente vai ver uma plaquinha lá. Lá quando a gente chegar ali, né? Na vila histórica. É uma vila também. É um bairro que tem escola, tem comérciozinho, tem pousadas, tem bastante camping. Olha lá, ó. Mas é limitado, tá? O pessoal vem muito pra camping aqui. As praias são pequenas, apertadinhas, mas são muito boas. E o nosso destino hoje aqui vai ser... Hoje é sábado pra mim. A gente vai no Cachadaço. Pedra que engole. E depois terminar o dia na praia que eu mais gosto, que é a Praia do Meio. Eu vou dormir aqui mesmo e amanhã eu vou fazer a trilha do sono. Então, a trilha do sono vai dar outro vídeo, com certeza. E aí é só você acompanhar aí o próximo capítulo, beleza? Então, assim que chegar ali no Centrinho Histório, que é onde eu costumo estacionar, já conheço, né? Pertinho da entrada lá, que não pode mais entrar carro. Eu já peguei a época que podia. Indo pra Praia do Cachadaço e tal. Vou mostrar pra vocês, tá? Aí, só quero falar uma coisa interessante aqui, que eu não vejo ninguém falando nos vídeos aí de YouTube. A subida, né? Que é aqui. Então, pra quem vem de carro, né? Se tiver pesado, o carro for 1.0 aí. Se bem que esses carros novos hoje são bem... Ó, Praia do Sono. Esses carros de hoje são mais fortes do que os 2.0 antigos aí. Mas aqui é bastante subida, né? Você tem que atravessar um morro e descer. É bem íngreme, bem apertado. Não aconselho vir motorista que não tem experiência, né? E quem vem de moto também, vem preparado, porque tem hora que é assim, ó, e dá medo. Mas é isso aí. Vem comigo. É isso aí, viajantes. Então, estamos aqui adentrando a Trindade, né? O bairro, praia, região de Trindade, Rio de Janeiro. Trindade, bairro de Paraty aí, como eu tenho dito. E meu objetivo nem é mostrar praia por praia, né? Não é o meu estilo de vídeo. Tenho um monte de vídeo na internet aí mostrando tudo que tem, né? Na cidade, no bairro, enfim. Mas registrando o rolê e falando curiosidades, né? Dando dicas aí valiosas, né? Essa vista aqui, ó. Essa vista é a vista padrão de Trindade, tá? Quem chega em Trindade sempre vai marcar, né? Vai ser marcado por esse momento aqui, ó. Essa vista. E o dia hoje tá lindo, né? Tá lindo, lindo, lindo mesmo. Marzão, né? Essa praia aqui, eu acho que é do Sepílio. A Praia Brava é pra lá. Tem uma trilha ali atrás, na chegada, tem uma placa. É trilha... Trilha da Praia Brava, né? Um outro detalhe que tem aqui, né? Aqui é lindo, né, cara? Eu nunca tirei foto aqui nessa pedra, mas eu vou ver se eu tiro amanhã. Vou voltar aqui sábado e domingo. Mas um detalhe importante aqui, ó. É que quando você for vir pra Trindade, você tem que atentar sobre a noite. Se você sair à noite, se a maré estiver alta, tem gente que é corajosa e passa, mas não aconselho a arriscar, não. Eu não passo aqui à noite, entendeu? Já vi carro ser arrastado aqui, carro ser jogado lá pra baixo. Vira e mexe acontece, tá? Então, assim, ó. Em condições normais, durante o dia, até 3 horas da tarde, é assim, tá vendo? Você vê que dá pra passar aqui, né? Tem o lugar certo, ali já é fundo, tá vendo? Aí você atravessa. Agora sim estamos na vilinha, né? No bairrozinho aqui de Trindade, né? Mas então é perigoso aquela parte ali, tá? Fica atento aí. Quando for vir, tem que programar. Por exemplo, tem gente que vem pra curtir Paraty. Vem pra curtir Paraty, beleza. Eu aconselho a hospedar em Paraty e vir passar o dia aqui e voltar, né? Agora, pra quem vem pra cá, normalmente dorme aqui e fica aqui direto. Entendeu? Que vai ser meu caso, né? Ó, as ruas aqui são bem estreitas. Aqui em temporada é horrível, assim, pra vir de carro, porque fica fila, às vezes nem dá pra entrar, tá? Eu venho aqui mais em época de fora de temporada mesmo. É frio, geralmente na temporada aí mais perto de junho. Como é o caso agora, né? Nós estamos em maio. É uma época muito gostosa pra vir aqui. Porque chove pouco, não costuma chover, né? O sol é bem gostoso, forte, mas ameno. Não é aquele solão. E, enfim, tudo fica mais bonito, né? Nesse período. Eu gosto muito dessa época aí. E a gente tá aqui, ó, margeando a praia, né? Não dá pra ver, mas o marzão tá aí, lindo. Ó, vamos ver se não vai dar pra pegar. Fechou tudo, né? Vamos chegar na velhinha histórica aqui. Já mostro pra vocês. É isso aí, viajante. Então é isso, ó. É bem estreitinho a ruazinha, tá vendo? Deve ter uns 500 metros aí. É um quilômetro de... Nessa ruazinha aqui. A rua principal aqui. Não tem muito mais que isso não, sabe? Ó, tem umas entradas, mas é tudo as pousadinhas, ó. Aí tem camping também, que eu não gravei. No início lá tem bastante área de camping lá. É... Olha lá, ó. E a praia já é ali, tá? A praia é ali, ali, pra lá. A praia que eu quero ir, né? Que eu vou mostrar pra vocês. É a caixa da aço lá e tal. É pra lá, tá? Tem uma trilhinha que eu vou fazer. Tô de chinelão. Mas vou assim mesmo. Que é pequena a trilha. Amanhã na do sono eu vou de tênis. Mas, ó. É bem tranquilo aqui. Não precisa nem de mapa, nada. Chegou. É seguir o fluxo até o finalzinho ali, tá? Tem a praia do meio que... O pessoal fala que a praia do rancho é a melhor. Tipo, o pessoal gosta muito por causa da infraestrutura. Eu gosto da praia do meio. É a que eu mais gosto. Aí, ó. Chegamos aqui no final. Aí vai ter uns estacionamentos lá. Pro lado esquerdo, pro lado direito. Só se você tiver pousada mesmo. Ó, mas pra você ver como é que aqui é apertado, né? Ó, qualquer coisinha já para o trânsito aí. Vem comigo. É isso aí, viajantes. Ó. Então estamos aqui. Trindade. É o destino do dia. Esse aqui é o estacionamento da Associação de Moradores, ó. Olha que lindo, cara. Praia. Aí, tipo, por padrão, a galera vem, estaciona aqui e vai nessa praia aqui. Tá? Eu estacionei. Hoje tá trintão aqui. Pra lá é dez, quinze. Aqui é trintão. Ali é a praia do meio, onde eu vou mostrar pra vocês depois, ó. Parque Nacional Serra da Bocaina. Setor Trindade. Vou mostrar a placa pra vocês aqui, ó. Ó. A gente vai na praia do meio, a gente vai passar por lá. Mas nós vamos na caixa da aço, pedra que engole e piscina natural. Os três últimos aí. A gente vai atravessar aqui, atravessar essa floresta. Olá. Posso pegar? Pode, pode. Tem um mapa aqui, né? Beleza, obrigado. Aí, tô colgando as amendoeiras lá. Quem acompanha o canal aí, sabe que eu amo mapinhas, né? Deixa eu ver aqui o mapa, ó. Aqui dá pra ter uma noção melhor também. Olha lá, ó. Vamos lá na praia da caixa da aço, atravessar ela. Piscina do meio, piscina natural, pedra que engole, hein? Vamos lá. Ó. O mesmo mapinha dali. Vamos lá, galera. Eu já conheço. Só caminhar, chinelinho. Aqui dá pra vir descalço até. Vem comigo. Aí, ó. Praia do meio, caixadaço. Lindo demais. Antigamente, tinha uns barquinhos que ficavam aqui pra levar a galera pra lá. Eu sempre fui a pé. Uma vez eu fui de barco. Mas eu gosto de atravessar a trilhinha. Tô achando que o mar tá batendo hoje. Bastante uma bandeira. Os guarda-vidas e tá meio brabo. As ondas lá. Aqui é isso. Comenta aí. É uma das praias mais bonitas ou não é? Tem uma história aqui que eu não vou lembrar. Vim tentando lembrar, mas não registrei na época. Eu encontrei com um nativo aqui um tempo atrás e ele contou a história pra mim. Por que que chama caixadaço aqui? Tem toda uma história da invasão portuguesa e tem a parada... Tem a parada... Tem o lance dos navios se esconderem atrás e tal. Mas eu não sei contar a história não Lembrando que a gente não está no verão Isso aqui no verão fica ruim Muito cheio, né? Vamos atravessar por ali Está vendo? Está uma entradinha ali Vem comigo A água está gostosa Geladinha Mas está brabo O mar está brabo hoje Cuidado Geladinha a água Delicioso Estou vindo de lá, né? Aí, olha Dezinhos e cinquenta metros Cachadasso que é a praia próxima e depois a piscina Vamos lá Aqui vem criança, mulher grávida Pode vir tranquilo De boa Organizaram, botaram o corrimão O dia está vindo hoje Vamos lá Daqui a pouquinho eu vou dar o tibum Esperado tibum Cura tudo Ó Essa trilhinha aqui Nem pode se dizer que é nível fácil, tá? Ela é bem Só uma travessiazinha Para chegar ali Mas eu bufo Qualquer subidinha eu já bufo na hora Ó Hora de recuperação ambiental Daqui a pouco eu vou tirar um selfieiro aqui, hein? Ó que lindo Perigoso, hein? Caiu aqui e já era Vamos lá Um monte de plaquinha O pessoal abusa, né? O pessoal instagramável Tempo atrás aí caiu uma mulher aqui, ó Que perigoso Vamos lá Vamos embora, então? Eu queria seguir a filha Amor Essa aqui é Travessiazinha para o caixa da aça só, hein? Bora Vem comigo Tudo que sobe e desce, viajantes Tudo que sobe e desce, hein? Descemos de lá Chegamos na caixa da aça Que é maneiraço Vamos ver O mar tá meio brabo mesmo Nunca vi isso aqui, ó E tá mesmo Passei no rasinho lá, me puxou Tá lindo hoje, hein? Ó Floresta aí Ah Bonezinho Projetorzinho Mais no rosto, né? Ó Que linda Floresta Densidade E aqui toda praia que tem Desce uma água doce no mar, tá? Geralmente no cantinho lá Vem comigo É isso aí, viajantes Seguimos então Pra segunda parte da trilha Pra segunda parte da trilha Eu diria que essa de fato é a trilha que a gente vai fazer A gente tá vindo de lá, ó Tá vindo de lá Aquele cantão lá Atravessou aquela trilhinha Agora a gente vai Atravessar aqui Pegar a trilha E tentar chegar na pedra que engole e a piscininha lá, hein? Vem comigo Ó Ó Perigoso aqui, hein? Sem pressa Sem pressa Ó Chinelo ainda, hein? Sem pressa Sem pressa Bora, devagar Devagar, seu Thiago Lavar a mão Por aqui É por aqui Bora Eu fiz isso aqui Só uma vez Tem muitos anos Então eu tô relembrando Revivendo Vem comigo Aí, ó Piscina natural 500 metros Ó Meio ditando Ó Pode ser a foto, hein? Pode ser a foto da capa Vambora Eu vi na internet Que A trilha do sono Que é mais pesadinha Tem bastante subida Aqui é mais tranquilo, tá? A gente vai margear aqui, né? Esse morro Chegar na piscina natural Depois na pedra que engole Será que eu vou ter coragem De ser engolido pela pedra? Tô com coragem, não Falei com uma amiga minha Se você for Se tiver coragem Eu também tenho Mas se você não for Eu não tenho Ela falou que eu não tenho Sozinho Vamos ver Vem comigo É isso aí, viajantes Ó Atravessamos lá Subidinha, descidinha Selva bem fechadinha, tá? Bem quente Chegamos aqui na Piscina natural Tá cheio, hein? Tá lotada Deixa eu ver se dá pra colocar alguma coisa no lugar pra entrar na água Boa tarde Aí, ó Piscina natural A foto Brunhão Vem comigo Eu achei aquela boazinha Vou dar um pouquinho pra entrar Ninho Que você está Tá Deixa eu dar uma pausa aqui É, viajantes Lotadíssimo Lotadíssimo Aí, ficou ruim Sossegado Só nadar É, viajantes Deixa pra próxima Lindo Pré-inverno Baixa temporada Mas o sol tá quente O dia tá bonito O pessoal vem É ponto turístico É impressionante Como de uns anos pra cá Os pontos que antes eram vazios e tal Estão lotando Lotando E é difícil acessar aqui, tá Claro Muita gente vem de barco, né Eu vim pela trilha Ó Eu vou ver se Dá pra chegar lá na Pedra que engole agora, tá Eu tenho que voltar um pedação aí Aí tem uma entrada pra esquerda Vem comigo Ei, caramelo Ô Bora Quer vir comigo? Hein? Tá aí, ó Passei Tô voltando Tá relax Com certeza tá esperando Esperando o dono Vou partir então, hein Valeu Fui Aí na volta tem essa subida aqui Bem grime, mas é curta Normal Vem comigo É isso aí, viajantes Temos uma voltinha aqui Fui lá Não fui na praia Na piscina que engole Tava muito lotado O rapaz falou que Então ele me mostrou foto Falou, cara, não dá nem pra chegar, né Na piscina Falei, então deixa pra próxima Eu entrei aqui, ó Lembra? Sai por ali Sai bem no centrinho ali Agora eu vou pra praia que eu mais gosto Que é essa aqui, ó O carro tá lá O carro tá lá em cima Trintão Em dia de Tem dia de temporada aí É cenzão, hein Já vi cobrarem cenzão aqui Noventa Às vezes sessenta Tipo, acho que tá tabelado agora É trinta Eu vim uma vez aqui Só na praia Trintão também Eu não Eu vou dormir aqui hoje Então eu não hospedei Não reservei nada Mas eu vou Procurar Vou procurar Com o Kaiçara Nada melhor que Chegar no Kaiçara ali Perguntar se tem um lugarzinho Pra dormir Com certeza ele vai me arrumar Uma cabaninha dessa aí, ó Dá pra tomar banho Dormir Escovar o dente É o que importa Eu acho que essa aqui É a entrada oficial da praia Tipo, de Trindade, sabe Acho que Eu não vi outra placa dessa O dia tá bacana, hein Vou dar um tibum ali E vou mostrar pra vocês Vou filmar, inclusive, dentro d'água, hein Vem comigo É isso aí, viajantes Uma bela caminhada Vim de lá, ó Lá atrás desse morro aí Ó que lindo Praia maravilhosa, tá Vou dar um mergulho ali Como prometido Tentar não perder a câmera ali Vou segurar firme, hein Primeira vez que eu vou gravar Eu mergulhando de olho aberto Vou tentar Vou pedir aqui um Uma cerveja E um peixe com batata Merecido, né Depois de uma manhã toda aí Manhã não De onze até Sei lá agora Deve ser umas três da tarde Então é isso Vem comigo A água tá geladinha Chegando o inverno, né Maio Ó Ó como é que tá isso Nossa, velho Esperei Olha lá Olha como é que tá forte isso, cara Puta merda Caraca, bicho Que isso? Olha que violência Vou ter que ir lá deixar a câmera Vou deixar a câmera lá Então não vai dar não Dá um afogo Vem comigo É isso aí, viajantes Galera Hoje é outro dia Ontem eu esqueci de Terminar o vídeo Entrei numa vibe ali Tão gostosa na praia O mar tava batendo Não deu pra mergulhar Mas eu entrei depois E comi Tomei cerveja E vim Pra pousadinha aqui Pousada do Urto Ó Bem caissara Vou mostrar aqui pra vocês É uma indicação Tá Precinho aí Maneiro Aqui não pode fumar É uma pousada mais Voltada pra Quem não gosta de barulho Quem quer ficar em silêncio Tá Ó Bem selvagem, né Bem bacana E é isso, tá Vou pedir pra você Se inscrever no canal Segue lá o nosso Instagram Fé na Estrada Oficial também Vou deixar aqui, ó Nossos vídeos aí Tá saindo ou quarta Ou terça e quinta, né A gente vai tá sempre Mudando aí Essa velocidade, tá Até a próxima Fui